Música Bora partir o último exercício aí galera, bora lá! Aí, parece que é o último, parece que é o mais fácil, mas pelo contrário é o mais difícil, tá? A gente tá cansado, é melhor ainda porque quando cansado tem que estar mais concentrado, mais prestando atenção no exercício, mais prestando atenção no gesto técnico. E como isso eu coloquei por final o gesto técnico, beleza? A gente vai fazer o trabalho de primeiro exercício aqui, primeiro exercício aqui e acabar com o lançamento nos três cones. A gente tem três cones lá, dois, 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 três estações com dois cones. A bola tem que passar no meio do cone. É um lançamento forte de contra-ataque, a bola no meio do cone, beleza? Passo bastante com os goleiros, a gente faz isso aqui às vezes no final, só aquele trabalho de lançamento. A gente coloca até aqui um desafio para os goleiros, aquele que errar mais, que perder, ou que não acertar ali para errar mais, o último paga ali dez flexões, beleza? Vou estar fazendo esse desafio para vocês. Se eu errar aqui, a gente tem seis bolas. A gente vai fazer um exercício, um, um, lançar duas bolas. Um, um, lançar duas bolas. Um, um, lançar duas bolas. Tenho seis bolas, se eu conseguir acertar quatro, tá beleza? Se eu errar mais ali, se eu conseguir acertar só três, eu vou pagar dez para vocês aqui. Vou fazer sem corte, beleza? Então bora lá, vamos respeitar isso daí. Então como é que vai ser o primeiro exercício, Filó? Primeira parte aqui, a gente vai entrar com o skip lateral, com a cruz. Então vou entrar, vou fazer de um lado, cruz, pum, entrei do outro, cruz, pum, saí. Posicionei no meio, duas quedinhas, uma, duas, giro, peguei, posicionei, lancei, pum, uma, peguei, lancei duas, lancei duas, começo de novo. Beleza? A cada cabal aqui, posso lançar duas. Faço de novo, lanço duas. Faço de novo, lanço duas. Importante, se eu já lancei naquele cone lá, eu não posso lançar a segunda bola nele. Eu tenho que lançar naquele lá. Beleza? E na segunda vez, você vai ter que acertar aquele que você não acertou ainda. Para a gente trocando e não ficar sempre no mesmo. Às vezes tem facilidade de lançar a bola para esse lado, mas tem dificuldade de lançar a bola para esse lado aqui. Treina tudo, galera. Aqui é treino, aqui é para errar, para acertar, para corrigir. Beleza? Tamo junto. Bora lá. Partiu. Dá aí. Mais coisa aqui. Fazer direto sem parar. Microfoninho para cá, para não tomar aquela bolada. Bora, bora. Treco skip. Acabei. Uma. Acabei. Duas. Posicionei. Quedinha. Uma. Girei o lado. Duas. Voltei. Peguei a bola. Um. Dois. Três. Vamos lá. Peguei a bola. Um. Dois. Três. Ah! Aquele conta ou não? Não conta? Oh! Deixa eu arrumar o cone. Vai. Tinha que contar isso aqui, eu acho, hein? Você tem o cone? Conta ou não conta? Vocês deixam no comentário aí se conta ou não conta. Precisa ir cortar. Deixa eu ver o vídeo todo aí para vocês acompanharem. Beleza? Bora. De novo. Entrei. Uma. Entrei. Duas. Posicionei. Quedinha para o outro lado agora. Entrei. Girei. Entrei. Pega. Vamos lá. Bola no meio. Um. Dois. Três. Ah! Errei uma. Um. Dois. Três. Bora. Vou te ver duas. Não posso errar mais nenhuma, hein? Uma. Duas. Posicionei. Trecadinha. Uma. Virei. Duas. Bora. Não posso errar mais nenhuma. Bora. Lá na ponta. Boa. No meio. Será que vai? Ah! 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 Dessa vez eu não paguei, hein? Eu venho na próxima lá. Vamos repetir. Comenta aí quem acertou nas primeiras quatro, as seis bolinhas se acertaram ou não. Beleza? Vou arrumar de novo. Segunda rodada. Bora. Bora lá. Aproveita com umas bolinhas aqui de novo. Dando uma recuperada ainda. Não tem uma correria aqui. Tá? É fato bene. Em alta... Fazer certinho. Em alta intensidade aqui. E aqui já cansa. Depois você pega com velocidade, explosão, força. Cansa. Dá uma recuperadinha. Faz de novo. Beleza? Bora lá. Já se inscreveu no canal aí? Já ativou o sininho? Compartilhou aí com a galera esse treino aqui? Tá? O treino tá legal. Tá top. Quem assistiu o primeiro, assistiu o segundo. Esse é o último treino. Tá? Como é muito longo, então não dá pra fazer tudo num vídeo só. Vou tá separando lá. Fazendo segunda, quarta e sexta da próxima semana. Esse vídeo aqui. Quem tá assistindo hoje já deve ter assistido já o primeiro e o segundo. Essa é a parte final. Se você não assistiu, vou deixar o linkzinho aqui pra assistir os outros vídeos. Se não, tá na descrição. O vídeo 1 e o vídeo 2. Beleza? Bora lá então. Partiu. Meu Instagram, Facebook, Instagram, Filó, Underline Futsal. Tá aí. Entra lá. Tem vídeo bacana. Tem reels. Tem coisa top, legal. Se você tem dificuldade de aprender técnicas de goleiro, quedinha rasteira, espacate, cruz. Vou deixar aqui embaixo também na descrição. O site aqui. Acesse esse site aqui. FFutsal.com. Meu site. Lá eu vou estar explicando pra vocês o passo a passo. Como fazer a queda rasteira, o espacate e a cruz. Quando usar, como fazer, qual é o gesto técnico pra você não se machucar. Se você não quiser aprender nada, quiser saber tudo pra aprender a fazer esse tipo de treinamento sem ter dificuldade nenhuma, entra lá, acessa lá. Tenho certeza que vai ajudar vocês. Tá certo? Não sei até quando vai ficar disponível lá. Deixei ali por enquanto, mas depois eu vou tirar a disposição. Então beleza? Fica ligado. Bora lá. Partiu pro treino. Bora sem corte. Sem corte. Bora sem corte. Bora. Bora lá. Lembrando, hein? Seis bolas. Eu tenho que fazer quatro. Tenho que acertar quatro lá. Se eu acertar só três, eu vou pagar dez aqui pra vocês aqui. Tá? Primeiro ali ficou quatro. Já achei que aquele cone lá que a gente acertou lá, dá pra ter contado. Beleza? O exercício é o mesmo. Skip lateral cruz. Skip lateral cruz. Parei aqui no meio aqui. Tá? Nessa vez eu só vou mudar aqui um pouquinho. Vamos mudar aqui. Vamos fazer uma cruz e uma queda. Tá? Uma cruz e uma queda. Cruz e queda. Cruz e queda. Beleza? A gente faz uma cruz e uma queda. Recupera. Cruz e uma queda do outro lado. Depois já pega duas bolas lá. Beleza? Bora. Obrigado. Bora. Foi. Treco skip. Fiz a cruz. Ó. Gesto técnico, tá? Ó. Lateral. Parei no meio. Vou entrar com a cruz. Já vou girar com a queda. Parei no meio. Vou entrar com a cruz. Vou entrar com a queda. Virei. Duas bolinhas. Bora. Duas bolinhas. Conta. Um. Dois. Três. Bora. Primeiro já foi. Chega aqui. Bora. Um. Dois. Três. Ai. O cone de novo. Não. Bora lá arrumar o cone. Pra galera falar aí. Esse cone tá de brincadeira comigo. Cone da Babilônia. Bora lá o cone. Vai. Vamos ficar. Um a zero. Errei uma aí. Posso errar só mais uma. Bora. Partiu. Foi. Cruz. 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 Posicionei. Ataquei na cruz. E treino na queda. Vindei. Parei. Cruz. Queda. Bora lá. Duas bolinhas. Vamos. Vamos. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Ai. E outro lá. Ah. E. Não posso errar mais nenhuma. Bora. Bora lá. Não pode errar mais nenhuma. Bora. Sem errar, hein, galera. Sem errar. É pressão. Olha a pressão. Bora. Uma. Duas. Baixei. Treino na cruz. Olha o gesto. Virei. Posicionei. Treino na cruz. Olha o gesto. Foi. Virou. Bora lá. Uma. Duas. Três. Boa. A última. Não pode errar, hein. Não pode errar, hein. Não. Ah. Vai, galera. Eu errei. Vou apagar. Apaguei. Falei que você errasse mais ali. Vou apagar. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. É isso aí. A gente tá aqui pra errar. Dá pra acertar. Então não é isso. A gente é competitivo porque colocando essas coisinhas você... Competitividade é legal. Te ajuda a você ter mais concentração. Mais entre competirar entre os outros goleiros. Competirar entre você mesmo e você melhorar e não errar. Beleza? Então foi isso. Espero que vocês tenham acompanhado desde o primeiro exercício, que foi na segunda-feira. Tá? Se você não for inscrito no canal, ainda se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se não gostou, comenta aqui embaixo. Se cai por cima, faz o vídeo assim, faz o vídeo assim. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha com seus amigos. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. E é nóis. Curtiu? Comenta aí quantos você acertou ou errou. Mas pagou 10 também, que eu tô ligado. Não sou só eu não. Bora lá. É nóis. Valeu.